Na segunda reportagem especial em homenagem a Dom Antônio Afonso de Miranda, vamos mostrar o legado do Bispo Emérito de Taubaté, no interior de São Paulo. Entre o dom de professor, escritor e missionário, você vai conhecer os detalhes da sua ligação com o início da comunidade Canção Nova. A CIDADE NO BRASIL E, com o conhecimento que compartilhou, o religioso mineiro cumpriu seu papel. É que o menino era mesmo estudioso, daqueles que chamavam a atenção das pessoas. Para se ter uma ideia, no seu curso de teologia no Seminário Coração Eucarístico em Belo Horizonte, ele obteve notas 10 em todas as matérias, durante os três anos de estudo. Tanto que se tornou professor de latim e português. E, como bom educador, aprimorou o desempenho intelectual. Um homem culto, formado em direito, formado em filosofia, formado também em teologia. E membro da Academia de Letras da cidade de Taubaté. O estudo e o ensino fomentaram outra paixão, a escrita. E essa foi alimentada por anos, até fazer com que o bispo sacramentino fosse referência em obras religiosas. Autor de mais de 40 livros, obras de teologia, mariologia e catequese. Entre as quais eu destaco o livro Doutrina Eucarística, como referência na pedagogia da teologia eucarística. Da escrita às pregações. Sempre foi lembrado pelas notáveis homilias. Homem das simples palavras e dos grandes ensinamentos. O que quer dizer sacerdote? É uma palavra sacerdos em latim, que quer dizer dote sagrado dom de Deus. O padre, que também foi um jovem reitor no seminário em Minas Gerais, exerceu uma missão importante como pároco também no Estado Mineiro. Destaque não só para o feito de administrador, como também pela função pastoralista. A Dom Antônio coube a tarefa de consolidar a diocese de Taubaté na consciência eclesial do Conselho Vaticano II. E também das conferências do episcopado latino-americano, nas suas decisões em encaminhamento para a América Latina. Um amor incansável por aqueles que precisavam. Fui aos presídios e preguei a palavra de Deus ali, tocando o coração daqueles que eram criminosos. Essa vertente pastoral que Dom Antônio sempre possuiu, fez com que desenvolvesse planos e diretrizes que envolvessem os leigos no trabalho evangelizador da igreja. Certa vez, a conversa que teve com um padre amigo foi exatamente sobre isso. O conselho de pai e pastor ao Monsenhor Jonas Abib mudou a história da evangelização no Brasil. E o nosso bispo Dom Antônio me chamou do escritório dele e me apresentou a evangelha enunciante de Paulo VI. E o doutor me disse, ponha isso em ação. Comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil. O padre Jonas, naqueles anos, fez o chamado catecumenato. Quando ele fez essa proposta para aqueles jovens que estavam ali, quem gostaria de dar um ano da sua vida para Deus. E no dia 2 de fevereiro de 1978, nós começamos um pequeno núcleo de 12 vivendo em comunidade para evangelizar. A Evangelha Luciane fala que a igreja iria culpável se não usasse os meios de comunicação. Mas com uma exigência, falar sim às multidões, mas ao mesmo tempo em cada coração. Não é essa a vocação da canção nova? Essa trajetória de comunicar o evangelho pelos meios começou pelo rádio, passou pela TV, chegou às páginas da internet e às redes sociais, atingindo milhões de pessoas. Essa é a vontade do pai, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Tudo feito com muito esforço, pelo empenho de um homem e a perseverança de uma grande família. A canção nova no Brasil e no mundo também faz parte do legado de Dom Antônio. E o bispo, que está na história do nascimento da obra, responde com humildade ao auxílio que concedeu. Meu caro Padre Jonas, eu me lembro muito frequentemente de você, porque você me ajudou a fazer coisas que eu sozinho não faria, e você me ajudou a fazer. Na maturidade da sua fé, fica a gratidão. Com a sensibilidade do garoto seminarista, dedicado, temente a Deus, é aquele que sempre estará na lembrança do povo, como grande exemplo de fé.